O que é isso? Foi no caos de Itália o que eu vi acontecer Final Libertadores O que é isso? Como é que tá o estagiário? Como é que tá o clube? Tá tranquilo! Tá tranquilo! O que é isso? Final Libertadores O meu Palmeiras vence Foi no caos de Itália O que é isso? O sol tá pronto! O sol tá pronto, hein? Final Libertadores O meu Palmeiras vence Foi no caos de Dois O que é o Palmeiras venceu? Você aí, como é que tá? 3x0 3x0 1x0 só, rapaziada 2x0 o Verdão 2 do Luiz Adriano 2 do Luiz Adriano? É isso Estamos aqui na concentração, né rapaziada? Faltando agora 40 minutos O pessoal tá nervoso demais, mas se Deus quiser vai dar tudo certo O pessoal não consegue nem falar direito Mais uma vez Dale, dale, dale Porco Vamos Alan Bota pra cima Bota mais pra cima Os cachorros ficam loucos com nós aí Os cachorros ficam loucos Luta que o Marinho É o melhor Loreto do Brasil Everglow Luta que o Marinho É o melhor Loreto do Brasil Everglow É Marcos Rocha É Marcos Rocha É Marcos Rocha Luan, 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 Luan Comece, comece, comece Viar, 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 viar Danilo, 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 Danilo Você é Rafael, você é Rafael, você é Rafael Vai pegar, 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 pegar Menino, 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 menino Louco, 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 louco Esse é o Rony Louco, 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 louco Esse é o amor de Luiz Adriano Luiz Adriano Portuga, portuga, portuga Eu vou beber, beber até cair E ver aí, o bicho é o mal de Deus É o campeão dos campeões É o campeão dos campeões O coração Corrido de Jair Alô, alô, aquele atraso Lugar de peixe é dentro do aquário Santos do caralho Lugar de peixe é dentro do aquário E aí, juiz, vai tomar no cu É, mania, mania Foi, foi, foi no caulesco Itália Que eu vi acontecer Final de 32 O meu Palmeiras vencer É, mania, mania Baixa aí Então, vamos Vamos Amazô, alô, um palmeiras P сп nước é no Beira Zaque Que ele vingou a calva правa ronde佛 E a tarbura de quatro E o sangue, vão dentro apresente Anjo na 식� Moço está feita Palmeiras forth A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho! Rasga, rasga! Ei, caralho! Não, Luan! Tirou, tirou, tirou! Vem, vem! Chegar aos 44 minutos, você não tem o tempo de jogo. Ah, pega! Foi só porra! Foi falta? Ah, você tá de sacanagem, velho! Aonde que isso é falta? Sai de! Sai de! Ai! Vai tomar no fundo, Amarinho! Vai tomar no fundo, Amarinho! Vem, velho! Passamos de 45. Falta! Foi falta, mano! Você viu que foi falta! Não, ele viu que foi falta! Ele viu que foi falta! Olha que isso! Parada batendo em todo mundo, velho! Parada batendo em todo mundo! Olha que isso! Parada batendo em todo mundo! Parada batendo em todo mundo! Ah, tá louco, velho! Não deu falta, ele deu! A primeira batendo em todo mundo! Zero para o Palmeiras! Final de primeiro tempo, rapaziada! Palmeiras jogando nada, né? Palmeiras tá jogando nada! Tem que jogar bola, velho! Tem que jogar bola e infelizmente não tá dando! Tem que jogar bola! Tem que jogar bola! Tem que jogar bola! Tem que jogar bola, porra! Tem que jogar bola, porra! Vamos, Palmeiras! Tem mais 45, porra! Vamos ganhar, Palmeiras! Caramelo de cima! O Caio Jorge apareceu... Vocês não tão querendo, velho! Dá vontade do caralho! Fica uma disputa de vídeo de campo! Esse é o Danilo, já fez a ligação aí. Vai na frente pro Luiz Adriano, na frente pro Luiz Adriano, dentro do Luiz Adriano. Mas esse é errado esse pote, esse pote é errado. Por caralho, mano. Se ele não quer jogar bola, vai dar bicão de novo. Tentativa mais à frente com Luiz Adriano, matou o peito. Chega pra fazer o corte lá do outro lado. Estavam bons, jogou no Libertad. Estavam bons, jogou no Libertad. Estavam bem, mano. Olha pra frente, volta a velocidade. Joga com vontade, mano. Caralho, joga com um pouco de vontade, mano. Que laterão de volta. Que laterão ruim de volta. Infelizmente. Maracanã, quer mais um título no Maracanã. Menino, recebe. A marcação é forte em cima dele. Ele vai bater pra cima. Aperta o Luiz Adriano. Ai meu! Feita a bola, passou a cima do pote. Saiu pela linha de fundo, mas ele está perdido no escandeiro. Pede escandeio, acho que está olhando pra ele. E marca escandeio. Vamo, vamo, vamo. Aí você vê o bará de outro Luiz Adriano. A cobrança. Vai levantar a bola, caralho. Vai tomar esse estudo de sacanagem, velho. Porra, bate essa bola em baixo. Vai bater sem esse jeito. Caralho, bate embaixo da bola, velho. Pra cima dele, o Pituca. Vai tomar no tudo, velho. Ele volta, sem volta. Ele volta, mas falta a bola. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Oito títulos do Santos. Isso, aperta os caras, aperta os caras. Isso, isso, vamos até o fim. Isso, o homem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Hoje é jogo pra quebrar a perna. Vai, homem. É isso, velho. É isso, velho. Vamos lá. Vamos lá. Calma, calma. Meu Deus do céu. Tá doente, cara. Tá doente, cara. Tá bêbado. Xarope do cacete, cara. A preocupação do goleiro Everton. É o sorteio do quem vai para a cobrança. Não deixa com o Marinho. Vai bater daí. Marinho não preferiu levantar. Olha o toque de cabeça. Ela vai pela linha de gol. Não impedindo nada. A jogada ensaiada. O toque de cabeça chegou um pouquinho atrasado. A bola vai pintar na entrada da pequena área do jump. É uma volta que sempre leva o meio. Concentrado, Gabriel Menino. Vai para a cobrança. Meu Deus do céu. Olha onde passou essa bola. O mundo esperou o cruzamento. Olha o que é o que fez. O Marinho, o Marinho, o Garacos. Foi direto. O que vai dar isso? O que falou Jorginho? O Jorginho chamando a atenção aqui. Caralho. Preta atenção, pô. Caralho. Acelera, pô. Boa! 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 É a única coisa que esse engraçado faz. Não sei. A tentativa de cabeça... O que você deu, mano? O que deu, mano? O que o Marinho só deu? O que o governo? A atuação... Pela frente ainda no tempo normal. O Marinho pensou na morte para dizer, mano. Que essa bola vai pela linha lateral. Mano, a gente precisa só de um jogo... Mano, se vocês vieram na Liberta, eu nem quero a Copa do Brasil. Eu não preciso, velho. Eu preciso da Liberta. né? Eu não vou ligar pra Copa do Brasil. Vamos, velho. Vinha, entre o cruzamento... Vinha, tentativa do Menino! Vai dar falta já, mano. É um último, tipo de gol, tá aí. Domina, filho da puça! Marcos Rocha, pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! Roupado, vocês são muito roubados, né? Não tem, mas é um povo, velho, velho. Tá louco! Tá louco! Tá louco! É um clima de negozismo maior. Tem muita importância. Então a gente sabe que em um acerto você sabe que na frente a possibilidade de você ter uma grada muito pequena. Então... Uma grada... Tem mais chique! Por causa do avô e da mãe é chique! Toca! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem problema na cabeça, caralho! Bigode pra ontem, pelo amor de Deus! 10 oportunidades! Venceu 7! Vem! Olha aqui! Vida fruto! Vida fruto! Vai tomar no cu, Rony! Voltou pro Rony! Seu filho da puta! Você é, Rony! Tá louco, velho! Vai tomar no cu, velho! Porra, mano! Que oportunidade, velho! Tá ruim, velho! O figurinha vai partir pra cima do Vinha! A informação do André Gaval! Patrick de Paula foi chamado pelo técnico Abel Ferreira... Não tá parecendo o jogo! E se ele joga um cara de qualidade... ...e se ele joga um cara de qualidade... Bate penas! Olha aqui! Olha o Marinho sozinho! Meu Deus! Meu Deus! Felipe Jonathan... Ele prefere o jogo pelo... Não deixa, não! Já foi falta! Já foi falta! Ai, Webber! Ai, meu Deus do céu! Falta, né? A gente já linda da puta! Deixa os caras fazer a tabela primária! Tá abençando pra eu fazer isso aí com os dois? Tem uma demarcação aí, velho! Olha o chute! Tem uma demarcação! Vai tomar no cu! Não tô jogando, porra! Toma no cu! Time medroso do cacete, velho! Esse cara é só filho, caralho! O time não joga a bola, velho! Não joga a bola que não precisa, porra! Todos os anos levantou em todo o Brasil... ...e ficou volvido de gol! Encarado, velho! Toma esse gol! Olha isso, velho, mano! Olha aí, mano! Olha que fácil que você tem de jogar, mano! Depois a pancada que mais infelizou... Patrinha de bala! Patrinha de bala! Patrinha de bala! A pecau do cacete, velho! Caralho! Coloca a bola no pé, mano! Os caras param! Acompanham a jogada, porra! Não são o mundo do inicial Pro... Eu que a pede tá com a minha cara, velho! Da puta velho, ta de piada com a minha cara, velho! Tá de piada! Ele levanta a cabeça, ele tenta o toque... O passe é gado, a recuperação do patrinha... Você é forte, velho! O cara tá aqui, mano! Pô, PK! Vamos, vamos, sai, sai, sai! O Felipe Jones, no Biolho no gramado! Mas tira o gol, ele me tira! O gol e dá horrível! O atacante marcou o seu primeiro gol na última partida do Palmeiras. O empate tem que tomar o... O mais do gol e ele não tá fazendo nada! Tá horrível! O teste, o Júlia Moody, estava disputando a série de Júlia contra a cara. No final do ano, em 16 jogos, com a camisa do Palmeiras, marcou um gol! Dez minutos, doze minutos de jogo! Se esforça um pouquinho, velho! A gente deve ser consultado, né? Domina, faz o toque mais atrás, Soteldo... Não deixa! Vai pra cima! Vai, Marcos Rocha! Tenta o cruzamento... O Marcos Rocha é muito ruim! Ele é muito ruim! Ele é muito morto, né? O goleirinho é John! John, deu um chute no goleiro todo! Vai pra caralho, velho! No Rio de Janeiro, Lumeiras e Santos! No menino! No menino! Filho da puta, velho! Nossa, que fácil, caralho! A gente sabia desde o momento. Ele estava errado e referente a você. O Breno, né? Porque o jogo não parava e o problema não podia entrar. Vamos ver! Demorou muito pra poder! Vem que são os pretinhos da chegarem agora! 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 Tá caído ali o goleiro do jogo! Onde está o goleiro do Betinho! A gente tem um SBT. Um Brasil parado de olho na decisão! Não importa se você cita o mundo de olho na telinha! O olho nesse escanteio! A bola é levantada! Passa a joga no Santos! Tira a mão dele! Ó o outro Vittarabia! Vamo Luiz! Vamo Luiz! Vamo Luiz! Vamos Luiz! Ah, e ae cara! heute Pletsan, no jogo que ele consegue o que é para falar usa a bola lapso u into a futebol o sacro soap bolto na Que time merda! Que time merda! Cara, esperando! Não vai fazer nada! Que time merda! Vai somar no cu, caralho! Não é comum as equipes trabalhar com muita lentidão. Duas equipes são bem... Se joga a bola na lua, não joga no jogo, mano. Acontece esse desgaste. E não só, né, Jorge? Não só o final de temporada. Aí está o Cuca. Opa! Ih, aí vai dar confusão, hein? Aí vai dar confusão. O Cuca queria segurar um pouquinho a bola. Chega no cara, mano! Ah, mas deixa esse filho da puta empurrar os outros. Torre o Felipe Mera nessa porra! Mas expulsou o quê? Mas expulsou o Cuca e deu um cartão amarelo pro Michael Rocha? Mas é muito, gente. Segurou a bola, né, pô? Se for a expulsão do Cuca... Alisson, a tentativa mais à frente. A bola vai ficando com o Danilo. Vai pra frente o Danilo. Faz o toque, buscando o Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado. Gol! 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 Royal! Gol! 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 Cub спulsa o Caio! Caralho! Não acredito, mano! savô! E aí você vai dar isso da Tito. Não acredito que eu não lhe. Não acredito! A minha ouvrena te aparece. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma! Calma. Calma, calma. Cobra com o lopio velho. Cobra com o lopio. Não sei se está feia mal agora o outro. Que foi um grande colapio! Que foi um grande colapio! Nossa, o gol de torno! Chegou jusqu'o um 2-1 Calmaí é o Betinho, pô! É o Betinho, caralho! Corra! Acabou! Acabou, acabou, velho! Acabou, acabou, acabou! Vai dar uma caralho! Acabou! Já tá rolando, cara! É subiu! É o Betinho, velho! É o Betinho, velho! Acabou, cara! Acabou! Acabou, cara! Acabou, velho! Acabou mesmo, já o tempo! O tempo já acabou! Ele deu oito! É 98! Já passou dois minutos, já acabou! É 98, já passou dois minutos, acabou! 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 Não pode dar mais, caralho! Vamos, Felipe! Vamos, Felipe! Vamos, Pitbull! Vamos, Pitbull! Vamos, Pitbull! Vamos, Pitbull! Vamos, Pitbull! Palmeiras e Santos Santos... Vamos, Pitbull! O que é? O vereador? O que é? O vereador? O vereador? Vamos, Pitbull! Foi o Jair, subiu com Everton, porra! Vamos lá, André! Substituição na equipe do Palmeiras... Ele foi pro frente, velho! Ele foi pro frente, velho! Acaba, Juiz! Seu filho da puta! É, saiu também... Acabou! 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 Cusão! Cusão do caralho! Acabou, velho! Acabou, velho! Ele vai dar o quê? Acaba! Acaba, caralho! Acabou, mano! Bruno Lopes Acabou, mano! Foi pra sair! Acabou, mano! Aposta em mim! Atenção! 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 É nóis, é nóis! É nóis! É nóis! Sai, sai, sai! Tira, tira! Tira, tira! 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 Acabou, caralho! Acaba isso, puta! Acabou! Acabou! Preto Lopes! O Palmeiras muito, muito, muito próximo Acabou, cara! Acabou, cara! Acabou! 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 Acabou, cara! Acabou, cara! Acabou, velho! Acabou, velho! Acabou, velho! Acabou, velho! Acabou, velho! Acabou, velho, já passou muito tempo! Acabou! Calma, caralho! Acabou! Acaba! 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 Acabou! Ela tá tirando, porra! Acaba, porra! Ela tá tirando, caralho! Calma, calma! Boa patrinha! Calma, calma! Vai tocando pro Vinha! Pra receber na frente o Vinha! Calma, calma! Calma, calma! Acaba, caralho! Não é possível agora! Caralho, caralho! Não é possível! Caralho! Caralho! Vai dar um desgrésimo, mano! Segura a bola, caralho! Segura a bola, caralho! Felipe Neto, segura! Ele vai acabar! Ele vai acabar, caralho! Acabou! 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 É campeão! É campeão, caralho! O Palmeiras é campeão da América, caralho! Comemora, porra! O título é nosso, caralho! É nosso! Vamos! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão, caralho! É campeão, caralho! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Porra! É campeão! Caralho, gatinho! Te amo, caralho! É campeão! Eu te amo! É campeão! É campeão, caralho! É campeão! É campeão! É campeão! Caralho, é campeão, caralho! Chupa, seu filé da chuva! Caralho, caralho! É chupa, seu filé da chuva! Caralho, caralho! Vamos, todos! Vamos, todos! Tem 20 atletas que vieram da base. O Santos que tem ainda vários problemas financeiros. Chegou numa final. A gente chega! A gente chega! A gente chega! A assistência do Rony rússico! A gente chega! A assistência conhece, André! A assistência do Rony está aqui! Do nosso lado do Rony rússico! Vamos fazer o gol! Falei que você seja! 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 É um partido que deve ser! Falei que você deve ter um local